Boa tarde, pessoal! Vou mostrar para vocês as flores do meu jardim. Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal, ao meu jardim aqui do sítio, que vocês agora vão fazer um passeio comigo para apreciar as flores. Essa daqui, que eu não sei o nome, eu acho muito linda, foi uma semeadura que eu fiz lá na varanda de casa ainda, lá quase a semeadura nenhuma deu certo, eu trouxe para cá, e aqui foi o segundo lugar que eu coloquei, e agora ela está assim, essa primavera, que são flores de novembro, ela está lindona assim. Uma outra flor bem bonitinha aqui, que eu vou ter, eu creio que vou ter muitas, eu vou subir mais um pouquinho para mostrar para vocês. É essa flor aqui, é daquela que tem lá perto do jardim, com essa folha aqui, acho que é a tal da capuchinha, acho que é isso que fala. Olha só o meu pé de pimentão, pimenta, na verdade, meu pé de pimenta como está bonito, para não dizer que não tem flor, também tem flor, olha que lindinha, é o meu pé de pimenta, não sei se é, parece um pimentão, mas tem o nome, chapéu de freira, sei lá, o nome é assim. E vamos lá, aqui tem as margaridas, que tem os montões, margaridas e vincas. Vou mostrar todas para vocês, ó, aqui tem todas as margaridas do barranco, muitas margaridas, ali tem os beijos, aquele beijo mais antigo, pelo menos eu conhecia como beijo, vou aproximar para vocês verem, vou chegar lá. É que você estoura a capsulazinha e sai as sementinhas, margaridas tem os montões. Aqui, aqui é uma horta que o Níder está fazendo, olha, já tem cebolinha, aqui são as minhas margaridas brancas, olha que coisa linda, minhas margaridas brancas. Ali. Tem os beijos que eu falei. Olha só, mais beijos aqui. Tem as vincas rosinhas, que foi a Shirley que trouxe. Olha aquelas margaridas que eu mostrei do outro ângulo. Que lindo, gente. Imagina esse barranco aqui todo de margarida. Eu já estou encantada, ó. A gente colocou margarida, o que mais tinha era margarida. Então, coloquei margarida e vinca. Mais vinca aqui. Aqui mais margaridas. Olha os bichinhos aí fazendo o serviço deles. Esse aqui também que eu gosto muito, que é o cravo. Eu também tenho em vários lugares. E quando ele seca, a sementinha cai e nasce, né? Morre essa planta e nasce outra. E ele serve também para ajudar no controle dos nematóides do solo. Então, é uma planta importante, né? Tem a florzinha também das minhas suculentas, que eu já mostrei em outros vídeos. A florzinha da paraguaiense. A florzinha aqui agora, como já está de tarde, ela já se fechou. Esse pontinho vermelho aqui, que é a florzinha dessa minha rosinha do sol. Precisa de um cuidadozinho. Vamos mais. Essa aqui solitária, mais linda. E agora vamos para lá, ó. Ali tem mais margaridas e mais flores. Vamos lá. Olha aí. Meu mundo de margaridas. Mais margaridas. Tem muitas vincas brancas também. Olha. Essa aqui, ó. Essa rama grande é a primavera, mas ela está sem flor. E foi uma muda que eu fiz, gente. A minha maior honra é essa, que foi uma muda que eu fiz. Tá legal esse passeio aqui? Eu fico extasiada. Toda vez que eu venho aqui no meu jardim, consigo passear aqui. E agora, o sol já deu uma diminuída. A gente pode andar com mais tranquilidade. E apreciar com mais tranquilidade também. Olha. Essa é a minha hortência branca. Olha como essa daqui está manchada. Eu acho que pegou alguma... Algum bichinho. Eu vou cortar. Né, gente? Tá feio? Essa daqui é a hortência branca. Sempre ela deu branca. Vou pegar uma tesourinha depois e vou fazer a poda ali. Aqui. Tenho as minhas rosinhas. As minhas rosas ainda estão bem singelas assim, ó. Aqui com as folhinhas novinhas. Olha que graça. Tá vendo? Uma rosinha mais clara. Essa aqui é mini rosa. Era a que eu tinha na varanda e trouxe pra cá, ó. Olha só. E essa daqui, todas as rosas que eu tenho aqui, ó. Eu fui conseguindo aqui na vizinhaça. Mais margaridas. As beldroegas, como já deu o horário da tarde, elas já se fecharam. Essa outra rosa aqui também. Que veio da remessa lá da casa da dona Geni, que é uma vizinha. Eu cheguei um dia lá, ela tava fazendo poda das rosas. Aí eu peguei um monte de estaquinha e fui enfiando por aqui. E aí, olha só. Agora eu já tenho bastante rosa. O ano que vem vai ter muito mais, né, gente? Essa é a primeira primavera de novembro. Que eu posso mostrar minhas flores da primavera de novembro. Olha a beleza dessa hortência. Olha, e eu vou dar uma afastadinha. Essas daqui já secaram, ó. Olha o tamanho que tá esse canteirinho. E aqui foi um jardim improvisado, né? Ó, a gente foi colocando onde dava, como forma de segurar, manter o barranco. E tá ficando lindo. Olha quantos brotos, botões, brotos não, botões, tem pra abrir aqui dessa rosa, ó. Também, essa daqui foi uma que eu simplesmente fiquei na terra. Margaridinha amarela que eu trouxe, ó, nesse espaço aqui, ó. Tá precisando. Então a gente trouxe uma margaridinha. Umas margaridinhas. Essa aqui é a minha lavanda. Sempre quis ter um pé de lavanda. Eu acredito que já tá na hora de eu tirar a muda, gente. Eu não sei fazer muda, mas eu creio nisso. Que já está na hora de eu tirar a muda. Vocês têm que... Gostaria que vocês conseguissem sentir o cheiro. Que perfume gostoso que é. Olha só. Esses são os meus gerânios. Também ganhei de vizinhos aqui. Aqui na vizinhança, gente, as pessoas ainda não têm o hábito dessa coisa de comprar plantas. Esse aqui tá com uma florzinha pequenininha, ó. Mas aqui tem dois tipos. Os gerânios que eu ganhei daqui, da vizinhança, eles se adaptaram rapidamente. Os que eu comprei... Eu acho aqui, ó. Que esse rosinha foi o que eu comprei, ó. Nunca consegui ver uma flor dele bonita. São os menorzinhos aqui. Mas esses que já estavam aqui, sempre eles estão dando flor. Olha só. Que maravilha. Que mundo de beleza. Uma pureza, né? Eu adoro essas flores. Aqui, vocês sabem que já mostrei. Olha só. Toda vez eu tenho essa companhia agradável aqui, ó. Agora mesmo tinha um monte de canário. Amarelinho ali. Olha que linda. Essa borboleta. Que coisa mais singela. Aqui são as margaridas e a rama de abóbora que tomou conta das margaridas. Eu nem consegui tirar. Nem consegui dar conta pra tirar. Aqui, olha só. No meio. As vincas ali no meio. Tem as flores das abóboras. Olha o gerânio. Coitado do gerânio, gente. Também foi tomado pela abóbora. Mas daqui a pouco, né? Acaba o tempo da abóbora. E aí só fica o gerânio. Aqui tem mais. Flores. Vincas brancas. Aqui são vincas também, gente. Eu já mostrei uma vez. Olha só como a folha mudou. É como se tivesse cristatado. Na verdade, eu creio que cristatou. Porque a folha dela é desse tamanho. E acabou ficando desse tamanho. Ó. Onde tem um cantinho, a gente planta uma margaridinha. E uma vinca. Aqui em cima. Ó. Mais margaridas. Eu tinha plantado aqui tudo. Mas foram passar o trator ali. Tiraram. Olha como o mato já cresceu. Como diz a Ariella. A gente planta a flor. Mas o mato cresce muito mais rápido. Margarida por todos os lados. Aqui esse coleus, né? Coleus. Mais vinca. Branca. Aqui o coleus também, que toma conta de tudo. Com a folha maior. E agora eu vou dar a volta para encerrar lá embaixo. No canteirinho. Lá embaixo, ó. No meu canteirinho de... Beijo. Beijo. Eu tirei os beijos. Tem milho aqui. Olha o tamanho do mato, gente. Isso aqui estava tudo capinadinho. Olha as flores no meio do mato. No meio do mato. Ai, coitadinhas. Mas embelezam assim mesmo. Agora eu vou dar a volta para mostrar para vocês lá embaixo. Aqui. Eu vim lá de cima. Os coleus ali. Dei a volta. E olha. Esses beijos aqui. Eu encontro bem aqui. São nativos. Nativos, diria. Mas você encontra com facilidade aqui. Aquele da capsulazinha. Você estoura a cápsula. Esse. São aquele outro já. Em patinhas. Não, são patinhas. Não sei. Tem o rosa. E tem o vermelho. Eu tinha feito uma floreira. Não tinha dado certo. Eu trouxe para esse canto aqui. Que é mais tranquilo. É mais úmido. Mais fresco. E olha como eles estão bonitos. Né? Estão bonitos. Aqui, ó. Eu tinha limpado tudo. Olha uma amarelinha aqui. Também tinha plantado alguma coisa. Mas o mato cresceu com muita facilidade. E também não dá para vocês verem. Mas essa beldruega aqui. É da amarelinha. Então aqui. Esse canto eu quero encher. De beijos assim. Né? E de beldruegas. Mais um pezinho aqui. Olha só. Mais um pezinho. Esse não tem flor. E mais esse aqui que eu trouxe lá de cima. E plantei aqui ontem. Olha aqui. E essas são as amarelinhas. Deixa eu chegar perto para vocês verem que são amarelinhas. Eu amo flor amarela. Olha só. Olha só por curiosidade. A rama de abóbora aqui descendo morro abaixo. Olha só. Tem tanta abóbora aqui. Não sei se elas serão boas. Mas tem bastante. Olha as flores da abóbora. Agora eu vou dar essa volta aqui. Meu jardim está lá em cima. Para a gente ver por aqui por baixo. Gente. Tem essa florzinha amarelinha aqui também. Que eu encontro muito aqui. Encontro essa samambaia. Encontro essa florzinha. É meio que mato, né? Mas eu acho linda. Olha ela aqui de novo. Como ela fica graciosa. Então, gente. Vou encerrar o vídeo aqui. Agradecendo a participação de vocês. Você que não é inscrito. Se inscreva. Comecei o vídeo ali. Naquelas roxinhas. Dei a volta. Agora já estou subindo a escada. É muito gostoso fazer isso. Então, se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Olha o barulho. Tem gente trabalhando aqui. E até o nosso próximo encontro, tá? Fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever.